Ó, antes de eu chamar a Dai, a gente consegue mostrar o vídeo que viralizou no domingão aí? Conseguimos? Ah, ok. Ó, esse vídeo aqui, minha gente, ganhou as redes sociais no domingo. Aconteceu no final da tarde, né? Foi no período da manhã. Ainda estamos, a Dai já vai trazer informações. Uma mulher decidiu caminhar na lagoa. Não, 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 não em volta da lagoa. Na lagoa mesmo, dentro da água. Ela teria partido de uma ponta a outra, caminhando. E isso me chamou a atenção, isso me fez trazer alguns questionamentos. O primeiro é que a lagoa está num nível tão baixo que ela conseguiu atravessar caminhando, uma ponta a outra, de ponta a ponta. Me chamou a atenção o estado de saúde dessa mulher. Será que ela estava em seu estado normal, psicológico? Será que ela estava embriagada? O que será que aconteceu? Ou só quis mesmo dar uma refrescada aí no Domingão, que fez um calor danado. Outra coisa, o risco que essa mulher correu ao atravessar a lagoa, que a gente sabe que tem jacaré, já foi mostrado, provado várias vezes aqui, todo mundo sabe disso. O risco que ela correu de ser atacada por esses jacarés. Tudo isso me veio à cabeça. E, obviamente, também é que assim que as pessoas perceberam que a mulher estava atravessando a lagoa, nosso cartão postal aqui de três lagoas, acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer o atendimento. Daí, Oliveira, minha querida, já está vindo ao vivo junto com a gente, direto lá da Lagoa Maior, para trazer informações desse caso, né, Daí? O que foi que aconteceu? O que se passou, será, na cabeça dessa mulher para atravessar a lagoa caminhando? Oi, Rude, pois é, olha, não dá para saber. Eu até tentei buscar informações se ela sofre de algum tipo de transtorno mental, se é uma paciente psíquica, mas não conseguimos ainda. Com certeza a gente vai conseguir esta informação para poder relatar melhor a população. A gente sabe que o nível está muito baixo aqui na Lagoa. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar aqui, ó. Toda essa região de terra que vocês estão vendo aí na tela, a gente sabe que a água vem até aqui. E olha só, tudo completamente seco. Então, a gente só não imaginava que o nível estaria tão baixo assim, a ponto de alguém atravessar a lagoa. E não somente isso, né, Rude? A gente sabe do risco, porque aí a gente sabe que tem jacaré, temos as capivaras, e quem vai lá saber se tem até mesmo alguma cobra. Então, o risco que essa mulher correu, sem dúvida, foi muito grande. A gente sabe que ela foi atendida pelo SAMU, aqui de Três Lagos, pelo corpo de bombeiros, melhor dizendo. Na posição em que nós estamos aqui, ela veio contra nós. Eu não sei se é possível, mas a direita aí da tela tem o polio esportivo. Então, ela veio nesse sentido, sentido contrário onde nós estamos. Então, caminhou por um bom período, por um bom pedaço aqui, vamos dizer assim, aqui na Lagoa Maior. Correu muito risco, né, Rude? Olha só, eu não teria coragem, sinceramente não teria coragem. Então, como eu disse, a gente não sabe se ela tem algum tipo de transtorno mental, ou se de repente tomou simplesmente a decisão de vir aqui na Lagoa e provar que o nível está tão baixo assim, que é possível caminhar. Enfim, não se sabe ao certo o que pensou. Em sã consciência, a gente sabe que tem que ser uma pessoa muito corajosa para poder atravessar aqui. Primeiro, para se arriscar, não saber a fundura exata aqui da Lagoa. E segundo, por conta do jacarés e de outros bichos que pode ter aí debaixo dessa água. Eu volto com você. Obrigado.